Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Salve, salve galera, aqui quem fala é o Mooka e finalmente a gente vai começar a nossa série de Forza Horizon 2, um jogo que o pessoal estava pedindo muito para me trazer a série. Para quem não sabe, eu já fiz a série do Forza Horizon 1 e o meu objetivo é chegar até o Forza Horizon 5 se a gente continuar com esse feedback bacana que a gente está tendo, o pessoal apoiando aí nos comentários, beleza? Então deixa o like, manda o salve aí para gerar engajamento. Se você não é inscrito, se inscreva para você não perder essas séries aqui. Lembrando que a do Forza Horizon 1, a playlist já está aí disponível no canal, é só dar uma olhada no painel principal do canal, clicar na playlist e conferir, beleza? Então agora a gente vai começar com a série do Forza Horizon 2, vamos lá! A gente vai começar com a série do Forza Horizon 2, vamos lá! A gente vai começar com a série do Forza Horizon 2, vamos lá! A gente vai começar com a série do Forza Horizon 2, vamos lá! A gente vai começar com a série do Forza Horizon 2, vamos lá! A gente vai começar com a série do Forza Horizon 2, vamos lá! as luzes flutuam no distanço. Seis. A luz deslizou. Tudo perdido em uma luta azul azul. Seis. Você furta mais e mais e mais para o infinito. Seis. O rio se deslizou. Seis. Você deslizou em um mundo mais mais colorido. No contato de dez. Tudo que você conhece nunca se desliza. Você será no horizonte. Eu digo... ...Ten. A divulgação do Festival Horizon foi um sucesso total. Vamos ter uma multidão nas docas para ver os carros. Então peguem leve ao sair da palsa. Quando chegarem na estrada podem pisar. Vamos sair do litoral e nos encontrar no festival hoje à noite. ... Não é uma corrida até lá. Mas ninguém quer ser o último a chegar, não é? Antes de irmos, quero agradecer a todos por me ajudar a levar esses carros até o Horizon. Pode acreditar, é só um gostinho do que vem por aí. Vai ser o melhor verão das nossas vidas. Ali ele já falou que é só é para a gente levar o carro, né? Infelizmente essa huracã aqui não é nossa. Deixa eu olhar aqui as configurações aqui. Eu acho que já tem a opção da gente... Ah, já tá aqui tudo que eu quero. Tá certo aqui, tá do jeito que eu gosto. Vamos lá. Vamos ver como é que é o freio ABS desligado aqui. Como é que é a... A frenagem dele, se é boa, se trava o pneu rápido. Esse aqui, esse Forza aqui, já é uma evolução gráfica, né? Comparado com o Forza Horizon 1. A base desse aqui não é mais o Forza Motorsport 4. Já é o Forza Motorsport 5, que tem a tecnologia Forza Tech. Aqui a gente tem aquela... Aquela novidade onde você tem um feedback melhor do carro no controle, né? Quando o carro sai de traseira, quando o pneu começa a travar. Você aperta o freio demais, principalmente quando você tá com o freio ABS desligado. O freio começa a travar e ele tá indicando que... Não, começa a vibrar, né? O gatilho do controle indicando que você tá no limite prestes a travar o pneu. É muito bom isso aqui, cara. Eu... Eu ainda... Se você souber algum jogo aí que te dá um feedback top de controle igual o Forza, eu não conheço nenhum. Nenhum jogo. Acho que é por... O Forza, ele sempre foi focado no controle, né? Então acho que é por isso que eles dão esse feedback maravilhoso que todo mundo quando joga o Forza no controle. Forza Motorsport, Forza Horizon, a galera curte demais. E com esse jogo aqui não é diferente, né? Física muito boa. Pra variar, né? Evolução da física do Horizon 1, mas que não perde sua essência. É uma física muito boa. Gráfico muito bonito. Muito bonito. É um jogo que deveria estar na loja, né? E é um carro também que... Esse jogo aqui você tem uma certa dificuldade também, tá? Esse jogo aqui também foi implementado a questão de mudanças climáticas, né? Ah, e eu perdi a frenagem, achei que era reto. O pneu travou. Primeira barbeirada, né? Primeira barbeirada do dia. E tem que diminuir aqui também a zona morta desse freio aqui. Tá muito... Tá muito... Muito baixa. Eu tenho que aumentar mais a zona morta aqui, porque eu encostei o dedo no freio aqui e já travou. Uau, uau, uau. Olha o Koenigsegg aqui. Esse aqui que foi pro Horizon 5, né? Comemoração. Eu sei que as fontes aqui, elas também são de titânio, né? Lembrando que eu tô jogando no Xbox Series S, tá? E esse jogo aqui, Forza Horizon 1 também. Todos eles eu tinha comprado no lançamento e eu também ganhei a versão da Game Pass, não. A versão Live Gold deles. Eu ganhei porque sempre eles colocam lá, né? No finalzinho da vida do jogo. Caraca, o pessoal me empurrando. Sempre no finalzinho o pessoal coloca esses jogos aqui pra você, tá? Então fica atento aí que quando Forza Horizon 4 sair da loja, com certeza eles vão estar disponíveis pra quem tem assinatura. ou vai dar de graça ou uma promoção. Valeu, cara! Ei! Você sobreviveu! O que você acha? Mistura perfeita de música e máquina, né? Demorou pra preparar tudo, mas valeu mesmo a pena. Amanhã de manhã vamos receber carros fresquinhos e sair em nosso primeiro pegar a estrada. Mas essa noite... Bem-vindo com a rolagem! Obrigado por sua ajuda ontem. Não dá pra um cara dirigir todos os carros ao mesmo tempo, né? Então, como você me fez um favor, agora eu vou te fazer outro. Você vai precisar de um carro pra passar nas classificatórias do Horizon. Escolha um desses aqui. Cara, temos aqui três carros... Ah, eu... Mano, eu acho que eu vou pegar o Supra, velho. Só que eu vou ter que fazer uma versão pra ele, porque esse Forza aqui já introduz aquela questão de corrida de cross, né? Então a gente vai ter que dar uma modificada boa nesse carro aqui, tá? Ok, o Supra. Boa escolha. E cores como esse... Representam os principais locais e efeitos do festival. A classificatória do Horizon é uma ótima chance de testar seu novo carro. Defina uma rota pra lá agora. Beleza. Te vejo por lá. Esqueci de falar. Todos os nossos carros são pré-ajustados com as três rádios do festival. Horizon Base Arena, Horizon Access e Horizon Pulse. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Eu não sei se é a rádio, cara. Eu acho que eu vou ter que abaixar um pouco mais o volume dessa rádio aqui, tá? Estamos organizando uma pequena disputa entre você e seus amigos no festival. Você precisa dirigir por esses radares o mais rápido possível. Tente agora. Beleza. Eu abaixei um pouco aqui, mas eu não sei não, hein? Tomara que eu não tome nenhum direitos autorais. Vou testar nesse vídeo, né? Se tiver a musiquinha rolando enquanto você acompanha o vídeo, é porque o volume que tá aqui não deu problema. Beleza. Nós temos um evento aqui, né? Aqui já é o mundo aberto. A gente pode ir por onde a gente quiser. Vamos entrar nesse evento. Para se inscrever em um evento, você só precisa dirigir até o marcador dele e confirmar. Não existem pilotos de inteligência artificial no Horizon. Todos os oponentes que você encara aqui são os drive-atars de pessoas reais, pilotando do mesmo jeito que elas pilotam. Alguns são os seus amigos. Então, se você ganhar deles, lembre-se de contar a eles da próxima vez que vocês conversarem. Certo. Tá pronto para testar essa nova máquina? Chega entre os três primeiros para ganhar sua pulseira do festival. Esse é o ingresso para pegar a estrada. Manda ver. Beleza. Vamos lá, nossa primeira corrida. Vamos ver como é que é o nível de dificuldade. Xbox Série S. Mas eu acredito que esse game aqui, ele não foi otimizado, né? Só que como eu estou jogando Xbox Série S, ele deve rodar mais liso, né? E com menos dificuldade comparado com Xbox One, que é essa versão aqui que eu estou jogando. Outra coisa que eu gosto nesse jogo aqui é a tonalidade das cores. Mano, o cromado aqui é muito bonito. Eu gosto muito do cromado aqui. Essas cores vermelha, amarelo aqui é muito bonito, é muito destacado. Eu gosto muito, muito. As cores aqui são vivas. Ei, você tem que ficar entre os três primeiros para ganhar sua pulseira do festival. E é fácil controlar os RWD. Pelo menos é, mas esse cara aqui é um classe B, né? Esse aqui é um classe B. E aqui o mapa é aberto, né? Aqui tem aquela coisa de você... Às vezes você está correndo em uma corrida normal no asfalto aqui. E de repente você entra numa... Tipo assim, no meio da floresta, velho. Do nada. Estilo eliminador, sabe? Por isso que é bom você colocar uma configuração AWD aqui. Principalmente nos carros que você vai fazer esse tipo de corrida, né? Corrida mista. Corrida mista. Ah, é isso aí! Uma vitória na sua primeira corrida. Eu sabia que seria apenas uma formalidade para um piloto como você. Provavelmente estou falando para o Campo às 4 e é por isso que estou me sentindo desse jeito. A propósito, bom dia. Que noite, hein? Bom, não tem nada melhor do que pegar a estrada com seus amigos, então que tal curtirmos esses carros e dar um belo passeio pela costa? Não é corrida. Bom, pelo menos não até chegarmos lá. Melhor ficar de olho na estrada. Vem chuva aí. Uma coisa que você tem que saber sobre o Horizon. Se exibir é tão recompensador quanto vencer. Beleza, vamos lá. Quanto tempo? Tem 9 quilômetros de distância. Eu vi que o pessoal estava pedindo para eu fazer esse esquema de ir até de um ponto ao outro sem cortar. Deixa aí nos comentários o que você acha, sinceramente. Vale a pena ou não? Ou a gente já pula direto para o evento? Ou então faz um de cada, né? Talvez faz um evento que nem esse aqui que nós estamos indo para lá. Aí os próximos, né? Se tiver na mesma série, a gente corta e vai direto. Olha só essa parte aqui, ó. Ah, esse aqui já é corte de caminho. Já mostrando, né? Que o jogo é mundo aberto agora, tá? Pode ir para onde você quiser. Foi uma coisa que me assustou, tá? Deixa aí, você que jogou o Horizon 2, o que você achou desse negócio aqui da gente poder cortar caminho, né? Do nada, assim. A única coisa que eu fiquei meio assim é que às vezes a gente pegava uns carros... Você ganhou um ponto de habilidade, você pode usá-lo para desbloquear uma perícia. Essa é a tela de vantagens. Você pode usar seu ponto de habilidade para comprar uma vantagem. A primeira permitirá que você ganhe experiência extra com as habilidades que realizar no passeio livre. Uma vez comprada, a vantagem fica ativa permanentemente. Comprar vantagens também libera novas vantagens que você pode adquirir na próxima vez que ganhar um ponto de habilidade. Ah, legal isso aí. Eu... Quando eu fui para o Horizon 2, eu não manjava muito, sabe? Aí eu andava com os carros tração traseira aqui e eu passava mal demais. Eu vejo que muita gente ainda tem esse problema no Horizon 5, né? Foi por isso que foi introduzido aqui no Horizon 2... Olha a chuva. A transmissão AWD. Porque tem muita corrida mista e os carros aqui... Olha, eu já estou sentindo a diferença. Ei, aqui Alberto. Como é que está o tempo aí fora? A direção pode ficar um pouco intensa na chuva. Realmente, essa tecnologia do Forza Motorsport, né? Na hora que a pista começou a molhar aqui, o carro já está querendo sair de traseira. O carro está sem configuração de tunagem, né? Ele está um pouquinho... A direção dele está um pouco pesada. Muito bom isso, né? O novo Need for Speed está prometendo isso agora, né? De você sentir a diferença dos carros, né? Que nem você pega o Musco. Você vê a característica dele. É um carro esportivo. E eles confessaram, né? Que nenhum Need for Speed, né? Até o momento, teve uma diferença significativa quando você pega um carro... Um Musco ou você pega um carro esportivo, um alemão, por exemplo. E o Forza já tinha isso desde o... Ah, é porque também o Forza, né? Ele sempre teve a base do Motorsport, né? Olha o reflexo no chão, cara. Que coisa linda. No carro. Esse aqui era um jogo de Xbox One, né? Aqui no Xbox Série S, se ele fosse otimizado, né? Mas o pessoal deixou ele meio que de lado, ia ficar com o gráfico melhor ainda. A gente está jogando aqui com a base do Xbox One. Só que rodando mais liso, né? Porque a gente está... A gente está na plataforma do... Do Xbox Série S, né? É que nem o Forza Motorsport 7 jogando no Xbox Série S. Ele roda liso, liso. E no Xbox One, em alguns momentos, você sente uma perda de FPS. Vamos lá, estamos chegando. Muito, muito bom. Nossa, o reflexo no chão é impressionante, hein? Tem um tempo que eu não jogo esse jogo. E aí, Ashley, eu não sabia que estava aqui. Sim, com essa chuva tivemos algumas derrapadas. Sou cheia de trabalho. E aí, pessoal. Essa é a Ashley, responsável pelos serviços de garagem do Horizon. E aí, pessoal, se precisarem de qualquer coisa, tunagem, pintura, aprimoramentos, peças de reposição, o que for, falem comigo. Eu resolvo seus problemas. Beleza, chegar até aqui foi divertido. Mas agora a coisa fica séria. Quero descobrir quem é o melhor piloto. Você não é o melhor piloto, Ben. Eles têm que correr contra você. Eu paguei algo para falar isso. Beleza, temos uma série de eventos preparados aqui na área. Existem 168 campeonatos diferentes para competir no Horizon, com quase 700 eventos. E você pode participar de todos eles enquanto estiver aqui. Vamos fazer um campeonato em cada lugar. E então, pegar a estrada vai seguir até o próximo destino. O campeonato em que você se inscreve é determinado pelo carro que você estiver dirigindo. Você está dirigindo Supra, então eu te inscrevi no campeonato JDM Icons de Casteleto. Esse campeonato terá três corridas. Vá em frente e escolha qual você gostaria de tentar primeiro. Ei, a garagem está aberta. Se você quiser aprimorar o seu carro ou fazer uma pintura nova. Cara, eu poderia vir aqui fazer uma customização no carro, mas como eu não tenho muito dinheiro ainda, vamos participar do evento para depois a gente vir aqui e dar uma customizada no nosso Supra. Eu estou vendo que a gente tem que segurar a embreagem aqui para acelerar com o carro. Vamos lá, o evento está bem aqui. Classe B ainda, acho que vai ser de boa para segurar. Você chegou ao destino. Ok, essa é a sua primeira corrida em um campeonato. Vai ser bem mais difícil que a classificatória. Agora a coisa é para valer. Bora, bora. Eu poderia ter colocado um diferencial no carro, porque o diferencial acho que ele não cobra muito caro. E eu, de qualquer forma, vou ter que colocar mesmo. Mas está de boa. Vamos embora. Por enquanto está de boa segurar esse carro, porque ele é um classe B. Sensação de velocidade muito boa. É uma corrida sprint. Eu nem vi quanto que a gente vai ganhar. Tomara que o motorzinho do YouTube não identifique as rádios tocando. Eu acho que só dá para escutar mesmo quem lembra das músicas do Forza Horizon 2, né? Para quem não conhece, eu acho que fica até difícil de identificar que música está tocando. Mas vamos lá. Qualquer coisa, né? Eu vou fazer o teste. Se der problema, as próximas eu vou tirar as músicas. Vou deixar apenas o som do carro. Vamos lá. Vamos concentrar aqui, porque 52% da corrida já foi. Eu lembro que aqui tem umas pistas da hora, mano. Tem algumas que você passa bem perto da parede. Dá uma adrenalina muito boa. Olha, e quem tiver o Forza Horizon 2 aí, esse aqui sim. Quando, depois que eu terminar a série, dá para a gente marcar umas corridinhas, né? Porque dá para convidar o pessoal para correr. Uma corrida já foi. Amigo, você está indo bem. Continue assim e o campeonato é seu. Nós atribuímos pontos de acordo com a posição final. Se quiser ganhar, você precisa estar no topo desta tabela no final do campeonato. Aqui já é introduzido o esquema de campeonato, né? De 1 barra 3. Olha só, agora, cara, eu quero fazer esse evento aqui. Mas antes eu quero dar uma customizada no nosso carro aqui, tá? E depois a gente vai para cá. Faça a volta quando for seguro. Uau, ganhei 30 mil. Vai dar para fazer um up nesse carro bacana, velho. Você chegou ao destino. Ei, como é que vai? Como posso te ajudar? Beleza, estamos aqui na parte de aprimoramentos. Eu vou começar logo aqui pela conversão para a gente introduzir aqui a transmissão AWD. Porque aqui a gente mistura corrida de cross com corrida normal, né? Então a transmissão AWD vai dar para a gente mais estabilidade. 5 mil, já acabou minha grana. Ah, não acabou não, porque eu peguei uma roleta, né? Eu vou meter esse carro na classe A, velho. Vou colocar esse turbão aqui. Deixa eu ver aqui um para-choque da hora para ele, cara. Para-choque eu vou colocar esse. O Aero. Acho que eu vou deixar o Aero original. Eu gosto muito dele. Vou colocar essa peça aqui da mesma marca, né? Acho que eu vou colocar tudo da mesma marca para não ficar estranho, né? Deixa eu ver. Temos esse aqui, beleza. Aqui, pneus. Sim, pneus são o aprimoramento mais importante para qualquer carro. E os aros? Cara, além de reduzirem o peso das molas e aprimorarem a resposta da suspensão, eles também deixam o seu carro mais bonito de se ver. Bacana. O jogo dá algumas informações para a gente. A gente tem um pneuzão de rally aqui, né? Que deu uma manobra modesta, né? Mas como o nosso carro vai andar em tudo, basicamente, eu vou colocar ela. A gente já tem aqui nesse jogo informações de acelerações GS laterais, né? Que é uma coisa muito importante. E aqui a gente... Eu não estou vendo uma diferença muito grande, tá? Do pneu de corrida para o pneu de rally. Não tem uma diferença muito grande não, tá? E sem contar que se a gente colocar esse pneu aqui de rally, o nível dele não aumenta tanto, né? Deixa eu ver um estilo de aro legal. Cara, eu acho que eu vou colocar... Deixa eu ver... Olha, eu acho que esse aqui fica legal para esse carro, mano. Mas não destaca o tanto, né? Esse aqui destaca... Esse aqui destaca bem... Temos esse... Eu acho que eu vou pôr esse. Que esse eu acho que dá para ver melhor. Conjuntos de transmissão aprimorados correspondem às suas relações de câmbio de acordo com a tunagem do seu motor e permitem trocas de marcha mais rápidas, entre outras coisas. Beleza, eu vou colocar aqui... Ah, eu acho que quando a gente coloca a WD, a transmissão dele já é muito boa, né? Então, se eu vou colocar ali a linha de transmissão, o diferencial aqui está muito bom. A chave da velocidade é conseguir potência e controle pelo contato com a superfície da estrada. Os pneus corretos cumprem um papel importante, mas o que conta mesmo é como sua plataforma mantém esses pneus em contato com o chão. Muito bacana ela trazer essas informações, né? Eu vou colocar aqui a suspensão de corrida, barras estabilizadoras... Será que elas funcionam aqui a configuração do mesmo jeito? Ih, acabou minha grana? Acabou minha grana, foi lindo, hein? É, a gente gastou uma bela grana com esse carro aqui. Ele está com um visual bem diferente, né? Está muito bonito. Acho que eu queria mudar a cor dele. Será que eu vou mudar a cor dele nesse lugar aí? Eu queria jogar um brancão, velho. Ah, vou deixar esse vermelhão mesmo. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer esse evento aqui. Vamos cortar direto para lá, né? Para o vídeo não ficar muito grande. Olha esse alfa aqui, velho. Nossa, cara, que top! Você chegou ao destino. Beleza, você está indo bem até agora. Vamos ver se consegue continuar assim. Uma vitória aqui vai deixar você em uma ótima posição para a última corrida. Certo, eu fiz alguns ajustes aqui, né? Na nossa configuração de tonagem desse carro. Até deixei ele com muita velocidade final, né? 299. Eu não sei se um carro classe B aqui, ele consegue chegar até isso tudo. Se ele pedir mais, a gente coloca mais. Beleza, vamos lá. Já senti um carro com mais estabilidade, hein? Já senti um carro com mais estabilidade. Eu deixei a barra estabilizadora igual no Forza Horizon 5, né? Horizon 4, que a gente deixa ela bem flexível na dianteira. E a traseira a gente deixa mais rígida, né? Por enquanto, eu estou sentindo que o carro entra bem nas curvas. Tem bastante corte, hein? Eu tenho que tomar cuidado. Ah, são só duas voltas? Eu acho que a pista deve ser bem grande. A gente só tem que tomar cuidado aqui para não bater nas árvores, né? Porque aqui, esse Horizon aqui, o Horizon 3, as árvores, elas não têm massagem. Não tem massagem. Se você está gostando, não esqueça de deixar o like e mandar um salve nos comentários. A gente vai... Conforme a gente vai tendo um feedback bacana nesse tipo de conteúdo aqui, a gente vai trazendo os próximos episódios o mais rápido possível para a gente ir para o Horizon 3. E eu vou te falar, quando a gente chegar no Horizon 5, eu vou ter que deletar meu save. Ou então eu crio outra conta, né? Ah, é! Crio outra conta, né, mano? Esse aqui eu estou fazendo porque esse foi aqui o primeiro Fusa que eu acabei perdendo minha conta. Ah, já está na segunda volta. Olha, o carro está entrando bem na curva, hein? O carro está entrando bem na curva. Muito estável. A WD não sai de traseira. Velocidade arrancada. Isso aqui eu não sabia na época que... Quando eu comprei, né, o Horizon 2, eu não manjava disso. Olha o jeito que o carro está andando. E a configuração da barra não está ruim, não, tá? Olha o jeito que ele entra na curva. 112 km por hora. Classe B. Acho que dá para aumentar mais a... A aceleração dele, né? Vamos ver depois, vamos ver. Eu acho que está bom, 290. Vamos ver nessa reta aqui. Velocidade máxima. 170, 180. É, nem pediu a sexta, né? Beleza, duas corridas já foram e você está em uma ótima posição. Carimbe a sua última corrida e o campeonato pode ser seu. Muito bem, boa direção. Um excelente bônus de corrida limpa também. Beleza, deixa eu ver aqui. Cara, temos mais uma corrida aqui e eu tenho 11 mil reais. Eu vou passar lá embaixo, só que eu não vou mostrar para você. Você chegou ao destino. Beleza, terceira corrida e eu tenho uma surpresa para você. Esse é o nosso primeiro evento cross country do verão. Esse evento é uma novidade do Horizon. Você vai encarar todos os tipos de terreno. Fica de olho no próximo ponto de verificação e se concentra. Se você ganhar essa, pode ficar no topo do pódio em seu primeiríssimo campeonato do Horizon. Vamos lá, corrida de cross country. Corrida de cross country. Todo mundo com um carro vermelho aqui. Isso aqui foi a... Mano, quando surgiu esse tipo de corrida aqui? A primeira vez. Eu não fiquei muito empolgado não. Principalmente que eu não sabia que dava para... Esse esquema que os carros tinham que ser AWD e tal. Que foi introduzido no Horizon 2. Não tem isso. Justamente por causa desse tipo de condição aqui, né? E como você não... Aqui não tem categoria, né? De corrida de cross. Qualquer carro que você pegar aí, Huracan, Paganizonda, você vai correr na cross. Então foi uma coisa que... Para quem gosta de correr com o carro certo na pista certa, não é tão interessante, né? Mas depois que eu aprendi que os carros... A maioria dos carros, né? Você tem que colocar a transmissão AWD. Aí eu já fiquei mais tranquilo e tal. Que nem eu estou de boa aqui. O nível está difícil, né? E como eu estou utilizando configuração de tunagem em um carro aqui, AWD. Está easy o negócio aqui, né? Só que mesmo assim... Esse tipo de evento aqui, ele deveria ser restrito a um... Há um SUV, né? Mas é que o carro está... Está... Está bando demais aqui, mano. Está parecendo um trator esse... Esse Supra aqui. Ainda bem, né? Vamos lá, vamos lá. Oh, oh, oh! Isso, faz eu perder a corrida. Boa, boa. Agora o tanto do carro está sujo. Entrou em um campeonato, ganhou um campeonato. Eu sabia que você era especial. Vamos ver por quanto tempo você consegue manter essa marca. Agora dirija bem e ganhe campeonatos suficientes para ser convidado para a final do Horizon. Sua chance de competir para ser o campeão Horizon. É para isso que estamos aqui, não é? Hum, a gente estourou uma hora de gravação aqui e nós temos aqui um evento de exibição. Vamos fazer ele? Vamos lá, deixa eu ver. Vamos fazer esse evento de exibição aí e aí se pá, a gente já termina lá, né? Porque senão o vídeo vai ficar muito grande, né? E a gente... Vamos evitar de trazer... Eu trouxe o Horizon 1 com aquele monte de corrida, porque, né? Horizon 1 sempre quis trazer para o canal. E eu achei interessante a gente fazer o máximo de corridas possível. Já o Horizon 2 em diante, vamos focar na gameplay, que é o que todo mundo faz, né? Todo mundo que cria séries de jogos. A gente vai fazer o possível para trazer o máximo de corridas, sem consumir muito tempo da galera que está acompanhando, beleza? Deixa aí no feedback aí, dá o que você quer que eu faça aqui. Uma coisa nova que eu organizei para o festival desse ano é a lista de experiências. É uma lista de coisas que você tem que fazer no festival. Ok. Tenho carros como esse espalhados por toda a Europa. Em cada carro tem um conjunto de instruções. Um desafio. Se quiser fazer uma coisa nesse verão, faça a lista de experiências. O que será isso aqui, velho? Ele disse pilote um Koenigsegg como se estivesse roubando? Ah, eu acho que eu li errado. Isso aqui é um Super 7. Isso aqui é um Super 7 do Horizon 5. Caraca, velho. Os forças atuais, eles são... Muda só o título, né? Nossa, que carro. Easy Drive. Easy, Easy Drive. Grudado a 328 pontos por hora, meu Deus. Um a menos, mas nem todos eles serão fáceis assim. Parece que você curtiu essa. Você pode ir de novo quantas vezes você quiser. Você pode falar um pouco sobre ele? Ok, meu amigo. Eles são mais rápidos que você. Mas o trajeto deles nas curvas é muito mais amplo que o seu. Então, essa deve ser uma corrida apertada. Vamos lá. Nosso primeiro evento de exibição. Com aquela tremedeira na câmera, né? Quando o avião passa próximo. Eu não sei se aqui é só com avião e balão igual é no... No Horizon 1, né? Sei que vai ter algo diferente. Eu sei que no Horizon 3 já começa a mudar muito as coisas. Vamos lá. Impressionante, cara. O Forza lança um Forza, lança outro. A física... Cara, muito top. Eu tô perdendo. Beleza? É por isso que é muito bom o Forza, sabe? Porque Forza Gran Turismo é muito bom também. Forza Motorsport. O Fórmula 1 também tem suas vantagens. Porque eles trabalham com a mesma estrutura. E eles só modificam ela algumas coisas, né? E sempre, quando você tá jogando, é basicamente intuitivo, né? Diferente do nosso querido Need for Speed, que sempre é uma desenvolvedora diferente que tá querendo mexer com ele, né? Uma hora é Criterion Games, outra hora é Ghost Games, tinha Black Box. Tem um monte de gente que vai e mete a mão no jogo. Aí toda vez que lança o Need for Speed, há uma física diferente. Então, tipo assim, você não sente aquela evolução, né? Aqui eu sinto que tem um pouco de Forza Motorsport 4 e com a vantagem, né? A tecnologia nova da Forza Tech e do Forza Motorsport 5, né? Então, você é bem familiar, né? Nossa, eu vou perder esse evento aqui se eu ficar conversando aqui demais. Você tá de Brinks, que a gente já vai ganhar uma Ferrari no começo. Não, Tim, eu não vou pilotar, mas os caras que vão são os melhores que temos no festival. Vamos lá, afinal vai ser o maior evento do verão. Beleza, isso é ótimo. Onde é que você tá agora? Ah, que pena. A gente tá saindo de viagem até Nice. Certo, começando a segunda etapa do pegar a estrada. Vamos para La Bella Nice, a cidade bela. Vamos lá, vem comigo. Ei, uma nova estação foi adicionada às suas pré-definições de rádio. Agora você pode sintonizar a Hospital Records Radio. Beleza, beleza. Mais uma rádio aí, eu vou tirar. Não, vou deixar. Já que a gente colocou desde o começo. Ah, maravilha. Bora, GTR! Ah, meu Deus. Olha a placa de viagem. O pessoal tá lento agora. O que foi? Será que a gente vai até lá ou a gente corta, velho? Vire à direita. Bem-vindos a Nice. Como eu disse antes, o campeonato em que você vai se inscrever é determinado pelo carro que você está pilotando. Isso significa que eu te inscrevi no campeonato Nice Modern Supercars. Se quiser alguma coisa diferente, sem problemas. A feira de carros está aberta. Então, você pode comprar um carro diferente e voltar aqui para se inscrever no campeonato daquele carro. Mano, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou terminar por aqui, né? Aí depois a gente vai fazer os outros eventos no próximo episódio, beleza? Se você gostou, não esqueça, deixa o like e manda o salve nos comentários. Se não é inscrito, já se inscreva para você não perder os próximos episódios, beleza? Então, até o próximo episódio da nossa série de Forza Horizon 2. Forza Horizon 2. Forza Horizon 3. Forza Horizon 3. Forza Horizon 3. Forza Horizon 3. Forza Horizon 3.